Bom dia amigos, bom dia Thiago, bom dia a todos os nossos telespectadores da Rede Bandeirante Televisão. Hoje nós vamos falar de uma questão que tem vindo muita reclamação, os trombadinhas no centro de Belo Horizonte e os flanelinhas. Olha, hoje não se pode deixar uma bolsa em qualquer situação que eles passam e levam. Os bandidos, principalmente os estelionatários e os descuidistas, já sentiram que a lei é muito faixutinha. Raramente o camarada fica preso por conta disso, principalmente os estelionatários. Então todo cuidado é pouco. Agora os flanelinhas é especial, para-se um carro, eles chegam, estipulam o preço, cada um toma conta de um quarteirão e parece que nós vivemos numa cidade sem lei. Ele vai lá, arranha o carro, manda roubar o carro, fura pneu. Agora gente, onde que nós estamos? Que cidade é esta? O cidadão já não aguenta mais. É tanto tributo, é tanto imposto que o cidadão paga e ainda tem que pagar a flanelinha na rua, porque senão ele é vítima de agressões e distorções. Isso é uma verdadeira extorsão. Nós temos que pedir que as autoridades competentes, principalmente o senhor prefeito também, Márcio Lacerda, que use a guarda municipal para também estar olhando isso aí, porque as polícias não aguentam tanta coisa. Já que estão cada vez mais reduzidas, nós já falamos isso aqui. Então é preciso uma ação enérgica para que o cidadão belo-horizontino, tenha paz, tenha um mínimo de sossego quando ele vai num local de lazer, podendo encostar o seu carro, porque ele paga o PVA, paga isso, paga aquilo, licenciamento, seguro obrigatório e tem que pagar o seu seguro total, porque ninguém garante que ele não vai ser roubado. O cidadão tem um mínimo de paz. É isso que nós temos que pedir. Outra reclamação muito é em relação às informações básicas de imóveis, que está demorando de 30 a 90 dias. Isso é um absurdo. Um grande abraço a todos vocês. Um grande abraço ao Orlando, ao Odilon, a toda a turma lá da família da dona Hilda, da falecida dona Hilda, que deixou muita saudade. E a todos vocês, nossos telespectadores, que têm nos prestigiado no dia a dia. Um bom domingo.